Salve, salve, galera do canal Vlog Rock! Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo pra vocês os lançamentos. Mês de dezembro, chegamos ao último mês deste ano de 2021. Pensa num ano que teve lançamentos, vários e vários lançamentos. E nós do Vlog Rock temos o compromisso com vocês, inscritos, a trazer pra vocês os principais lançamentos de cada mês. Nós iniciamos em janeiro e em todos os meses de 2021. E em 2022 iremos seguir com os lançamentos mensais, provando mais uma vez de que o Rock não morreu, que ele continua mais vivo do que nunca. Tudo depende de você. Despertar o lado curioso de vocês, porque tanto as bandas novas quanto as bandas antigas continuam lançando material. E a prova está aí. Todo mês tem dezenas de lançamentos. Só em 2021 tivemos mais de mil lançamentos. Isso mesmo, pra tudo quanto é gosto. Hard Rock, Thrash Metal, Black Metal, Death Metal, Hardcore, Heavy Metal, Power Metal, enfim. Pra tudo quanto é gosto. Tanto bandas novas quanto bandas antigas lançaram material. Ainda mais neste período da pandemia que as bandas foram forçadas a cancelar suas turnês. Então vamos para alguns dos principais lançamentos do mês de dezembro. Começando o mês de dezembro com lançamentos. Call Sentence, com seu disco solo Electric Ear. O Call Sentence é o atual vocalista do Nazaré. E está lançando o seu disco solo. Pra quem curte um Hard Rock, oitentista, setentista... Esse é o disco certo. Call Sentence, atual vocalista do Nazaré em seu disco solo. Excelente trabalho pra quem curte um Hard Rock setentista, oitentista. Call Sentence manda muito bem nesse disco. Disco lançado pelo selo Frontiers Records. É um disco que vai passar desapercebido devido a enxurrada de lançamentos que teve em 2021. Mas vale a pena ir atrás. Se você curte a fase atual do Nazaré, o atual vocalista Call Sentence está lançando um ótimo disco de estúdio. Para quem curte discos ao vivo, o Perfect Plane, banda sueca, está lançando o seu primeiro disco ao vivo. Que nada mais é de que uma live que eles fizeram durante a pandemia e que agora está lançando em CD. É o Live Atlas Sharpner Rose. Excelente CD. São 13 faixas ao vivo que traz um compilado de canções dos dois álbuns de estúdio que o Perfect Plane lançou. O Perfect Plane também tem um EP de covers. O seu vocalista, o Kent Healer, tem um disco solo, que é o The Humbler, que foi lançado nesse ano de 2021. E meus amigos, para quem curte hard rock e oitentista, vale a pena ter e ouvir esse disco ao vivo que a banda fez. E que está disponibilizada no site oficial da Fronties Records. Excelente disco ao vivo. Essa banda que promete em 2022 lançar o seu terceiro álbum de estúdio. E o Épica está lançando mais um disco ao vivo. É o Ômega Live. Que traz o material e repertório do seu mais recente trabalho. Que vale a pena ouvir se você ainda não ouviu o último trabalho de inéditas do Épica. Está sensacional. E esse Ômega Live está muito legal. Vale a pena ouvir. E ainda seguindo com discos ao vivo, para quem curte black metal, o Behemoth está lançando o seu novo disco ao vivo. O In A Bestia D. E é um excelente disco ao vivo. E para quem curte metal industrial, é em plena véspera de Natal. O Lacrimosa está lançando o seu novo trabalho de estúdio. Para quem curte essa pegada metal industrial, e para quem ainda lembra do Lacrimosa, eles estão na ativa. E esse é o seu novo trabalho, que vale a pena ouvir. Para quem curte, é claro. Outro lançamento é o novo trabalho do Deventon Sand. O The Puzzlers Slangler. Excelente trabalho desta banda, que vale a pena ter e ouvir. E encerrando os lançamentos. Mês de dezembro. Um dos lançamentos mais esperados do ano de 2021. De uma banda, que se você ainda não ouviu, vocês não sabem o que estão perdendo. Essa banda é estouro na Europa. E com esse novo disco, eles tentarão atingir o mercado americano. Aqui no Brasil, eles já têm um público. E estamos falando do novo disco do Voo Beauty. O Servante of the Mind. Excelente trabalho de estúdio da banda. Essa banda, que tem uma discografia sólida. Praticamente 20 anos de carreira. E o Voo Beauty foi formado em Copenhagen, na Dinamarca. Em 2001. E a banda tem uma discografia sólida, consistente. O seu vocalista, antes de formar o Voo Beauty. Ele tentou a sorte na cena Black Metal e Death Metal. Só que ele não conseguiu atingir o esperado. E acabou formando o Voo Beauty. O primeiro trabalho de estudo do Voo Beauty saiu em 2005. E agora em 2021. Eles estão com este novo trabalho. E é claro. O Voo Beauty mantém a mesma pegada. A mesma linha. Se você curtiu uma música. Ou curtiu algum álbum da discografia do Voo Beauty. Pode ter certeza que você vai gostar do restante. Do material que a banda tem a apresentar. Os caras mandam muito bem ao vivo. E mandam muito bem em estúdio. É uma banda que já podemos considerá-la como clássico do futuro. É uma banda que evolui a cada álbum. Se você ainda não ouviu. Não conheceu o Voo Beauty. A chance está aí. Pois o seu novo disco é muito bom. É muito bacana. E é um dos melhores álbuns de 2021. Não deixe de curtir o canal. Se inscrever. Curtir o vídeo. Estes foram os lançamentos. Mês de dezembro. No quadro Descomentando Lançamentos. Continuaremos em 2021 a prestar este serviço. Para todos os inscritos do Vlog Rock. Uma resenha mensal dos principais lançamentos de cada mês. Ainda teremos a retrospectiva. Com os melhores discos de 2021. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Toda quinta às 19 horas. Tem vídeo novo no canal. Venha fazer parte desses 27 mil inscritos. O quadro Descomentando Lançamentos. Seguirá em 2022. Eu Douglas Pinheiro me despeço. Desejando a todos vocês. Boas festas. E até 2022. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Tchau. 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 Vamos lá.